Oi, meu nome é Tegrego Wall e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? De batismo Otávio Neto e batismo cósmico Tatero Plano. O que você faz? Músico, compositor e andarilha, a voz de andar pra caramba. Andar, fazer música e escutar música. Quem é você? Olha, uma pessoa que tá mudando o tempo inteiro e ao mesmo tempo sendo sempre a mesma pessoa. São coisas que convivem juntas comigo, as duas coisas. Essas mudanças assim, conforme a gente vai existindo, a gente vai aprendendo uma série de coisas. Isso pra mim é super instigante. E ao mesmo tempo, sempre tô resgatando aquela entidade que veio lá comigo, lá desde o comecinho. Então, é isso. Que objeto você seria? Uma raiz. Qual é a coisa mais importante de todas? Com o compositor andarilha, o caminhante e tal, acho que a coisa mais importante é estar conectado com a existência cósmica. Muito obrigado. Prazerzão, viu? Valeu, meu. Valeu, meu. Prazer em recebê-lo. Massa, é nóis. Um dia você tem que soltar, no futuro, o Xtend de todas. Um dia você tem que soltar, no futuro, o Xtend de todas.